Fala galera que estamos ao vivo, eu estou com uma pessoa muito legal que é Levi E aí gente se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha Qual é o nome do seu canal Levi? Calma, saiu! Não saiu o vídeo não? E o nome do meu canal Pedro Miguel Solano Souza, sai lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Ok, aí está escrito, se inscreva-se, se inscreva-se Aí você aperta ali, aí você vai atirar um sininho Não é Levi, aí você vai poder ver como eu vou fazer uns lives, aí você vai poder ver E aquele negócio lá, de vermelho, é pra você, é pra você se inscrever Não é Levi Davi, ninguém fez bolha, tá ranqueada O que? Ele não tá te escutando Davi, não tá bugado, peraí Tô escutando nada de você Davi, não tá bugado Títa bó, já, erum ætla, verta í sko dinu a sveina hana? Og? Eta ekki í? Hvað er ekki í? Ég var ekki í, ég er ekki í þessu án. Hvað er ekki í ítlum? Eða ekki í í ítlum. Hvað er ekki í ítlum? Deu fórum. É o que é? Tvói, Dúna, é a besta haki sem afturrísi. É, hórum, é a ver, é. E a ver, é, é a ver, é. Það er a ver, é. Það er a ver, é. É. É, 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 é. Það er a ver, é, é, é. É, é, é. a ensai Muita sessi na nossa live! É, segi, eu não sei. Só quero outra pessoa. Aqui tem um lugar sessi. Já, já! Já, já, já. É, já, já. É, já, já. Það er sem er olaðum. Galen, gona rífði. Að þessum við? Á, já. Á, já. O que é que você falou? O 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 que você falou?